Nós estamos aqui no Tribunal Marítimo, onde você acabou de receber a Corte Marítima. Então eu queria saber de você, quais são os desafios ou as conquistas desse momento? Antes de mais nada, eu queria dizer que é um grande desafio. Primeiro de tudo, agradecer ao Comandante da Marinha por estar nesse cargo. Mas do que eu pude ver e como eu citei, a atividade marítima é a propulsora do desenvolvimento do país. Em função não só do tráfego marítimo internacional, mas das nossas águas interiores também. E eu vejo a nossa Corte Marítima, esse desafio, como eu falo, como um grande propagador da segurança, da garantia de que teremos toda a nossa parte de transporte chegando no porto de destino. E isso é o que nos traz aqui no Tribunal Marítimo. Eu sei que julgar é difícil, julgar é difícil. Justiça é um termo muito difícil também. Mas, para isso, nós temos um corpo de juízes aqui comprometidos, com competência. E eu, na verdade, eu me... hoje, a partir de hoje, eu entro nesse time. Faço parte da Corte Marítima do Brasil. Bravo, Zulu! A minha marinha, a sua marinha, a nossa marinha. Isso. Isso é muito importante também, que no final, desenvolvendo o país, nós atingimos o nosso principal objetivo, que é a sociedade brasileira. A marinha, ela é fruto da sociedade brasileira, está aqui para a sociedade brasileira. Nas suas duas vertentes maiores, que é o poder naval e a autoridade marítima. Então, eu vou repetir, viva a minha, viva a sua, viva a nossa marinha. Protegendo as nossas riquezas e cuidando da nossa gente. Legenda Adriana Zanotto